E aí, Fala aí galera, tudo bom? Eu fiz com vocês, eu sou Elisinha Teguinha, e gente, estamos aqui para jogar mais um dia Bad Wars, eita, ué, ah, cheguei, deixa eu tacar pra mim, então vamos já comprar coisas aqui, pô, é, não é aquelas que eu não quero ficar esperando a forna, não é aquelas que hoje eu quero ficar bala, vou comprar um pouquinho, um pouquinho aqui, não um pouquinho não, é muito louco, tá, eita, tacaram aqui, sabia que eles tinham tacado, sabia, meu Deus, eu acho que eles não sabem fazer muito bem ponte, tá, eu vou colocar aqui, ok, bota aqui, pronto, conta certinho, já vou fazer aqui ponte pro Obesity, vamos lá, vamos lá, ok, vamos, 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 nós estamos até que bons aqui, né, eu comprei, caso que eu acabei de ganhar esses diamantes, eu, sério, eu tava sentindo muita falta de diamante, ah, não, caramba, vou ter que quebrar o bloco que você tá, infelizmente, tá, vai, nossa senhora, que lerdeza, Mas vamos lá, vamos logo, achei que eu tinha caído, mas deixa, ai, ai, azul, 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 junta, 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 ai, não, 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 Hum, tem bastante bloco Ai, ai Nossa senhora, então não é na minha frente também, né? Isso, o ataque com um bado, né? Ok, vamos lá Eita, está protegendo a canquinha Nossa Eu não vou subir tanto, então Na hora de eu pular lá vai dar ruim, né? Vou perder muita vida Safados Eu vou perder muita vida Isso, calma Eu acho que acabou os blocos dele Calma, calma, calma Vai Não, 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 não Caramba, estava muito longe Que erro é esse, gente? Meu Deus Que isso Galera do céu E gente, lembrando, já deixa o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se você está gostando Desses vídeos editados aqui do canal Se inscreva nele também Deixe nos comentários se você gosta Do Do É Como que eu faço? Eita Como que eu posso falar, né? É, se você gosta Desse tipo de edição É, caso que, gente Quando os youtubers falam que não é fácil editar os vídeos Eles não estão brincando Não é fácil mesmo, né, gente? É, é muito difícil Pra mim colocar esse É, esse Likezinho assim, sabe? É muito difícil Eliminar azul Toma, azul Ha! Tava, não deixou eu eliminar vocês? Eliminamos vocês Vamos lá, vamos lá Pegar Já melhorar as coisas, né? Pera aí que eu Eu não aguento ficar passando água toda hora Sério mesmo, gente Calma aí Quebrar com a mão, hein? Que faz tudo com as mãos, hein? Que nós é bom Nós Só nós viram Nós só viveira Tá, vamos lá, vamos lá Isso, esse cara daqui é bom, hein? Ele é bom Ele é bom Melhorar aqui a fonte Mesmo eu não sabia pra que que foi Serve a fonte, né? Não sei pra que Não sei por que Mas Ele é legal Eu vou fazer Gente Melhor técnica aqui do Bad Wars É vocês, tipo assim É, colocar É Blocos diferentes, assim Pra pessoa Ela tem que mudar É Agora Vai ter que mudar pro machado Depois pra tesoura Depois pro machado de novo Aí depois pra Não Aí não precisa mudar pra aplicar Entendeu? É Então se você puder Colocar vários blocos Tipo Petra Depois Lã Depois É Tudo Depois tudo Você pode Caso que É uma boa técnica sim, tá? Não é Se alguém falar Que E não tá Não tá bonito Não se preocupa Que é muito funcional Né, gente? Caso que Imagina Até ele Fica trocando De bloco É Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês Porque vidro É a prova de fogo Isso é bom Esqueça Quando a gente Quando a gente estiver bem protegida Pegou uma espada Pegou uma espada boa Não tô ocupada Segurando seus ataques A vermelha Ele pegou Minha técnica Olha ele Olha ele Viu? Eita, errou Aí qualquer coisa Só você mandar uma bola de fogo Assim Se você puder Bola de fogo Não adianta muita coisa Mas não Vai, vai Aí você sobe Assim Só pra Deixar as pessoas Aqui com raiva Ok Meu Deus Essa vai ser Eu acho que a partida Mais rápida De Bad Wars Aqui do canal E se você poder Se você fazer Escadinha Que você Pode reutilizar Depois Sabe Faça Caso que Aí depois Só você comprar Alguns Poucos Bloquinhos Aí você vai Sacou E bola de fogo Eita, eita, eita Não Que saco, hein É Tem que tomar cuidado Com a bola de fogo Caso que eles Estão Na base deles Você não tá Na sua base Né Pra ficar fazendo Pra você Comprar coisa lá Não Eles estão No habitat 3 Amareta Em quantos Zero É só a gente Os dois De vermelho Ali é vermelho Ó Vou tentar fazer Meio com uma escadinha Até o telhado Aí depois Eu pego Algumas bolas De fogo Incrivelmente Que eles Ainda não Sai O um deles Ainda não Saíram Isso que é Companheirismo Gente Então Não abandome Nesse seu colégio Eliminados É isso mesmo É viu Poção de visibilidade Então meio que Ai Não Eu sou mais burro Do que o Manta Também né Hoje eu tô mais lerto Que é tudo Caramba Nossa Eu ia cair duas vezes Aí ó Viu gente É Isso que é bala Né Ok Pra próxima partida Não É Vou voltar Com outro jogo E gente Voltei aqui Pra um jogo Chamado Snowball Battle E com vocês Eu cheguei No lugar Mais alto Do jogo Ok Então Meio que Eu tô com uma vantagem E o seguinte Você tem que pegar A bola De neve E matar as pessoas Eita Já mataram um E se você morresse Aí Você não renasce É isso mesmo Você só tem que matar os outros E você tem uma TNT Ai ai Então toma cuidado Aí também tem umas poções Que eles te dão Eles tem três E nós temos dois Nós que tinha Três E eles tinham dois Mudou tudo Ai 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 Mudou tudo né Bom que eu tenho Esse daqui ó Ai ai Esse também quebra bloco Então tem que tomar cuidado Pra não morrer E o bom que você não tira Dano de queda Foge 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 Cadê a escada Gente Sério Não tem escada Tá de brincadeira Comigo Não tem escada Né Ai 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 Tá 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 Eu tinha Ah Tem umas poções Aqui Eu não sei onde Que tá No momento Eita 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 Porque eu Já fui morrer Também Não sei se eu uso Minha TNT A gente é da vermelha Eu não deveria ter saído Daquele lugar né Não Não deveria mesmo Toma TNT Cabal Isso não Mas não matei ele Eita 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 Tá me vendo Tá me vendo Tá me vendo Um Só tem um Ferrou É Ferrou Tinha uma ideia Se eu quebrar os blocos do chão Eu consigo fazer Eu meio que Uma basezinha Uma basezinha Aqui ó Ai eu vou passando E boto um buraquinho Lá na frente Meu Deus A ideia mais genial Que eu já tinha nesse Eu Eles tem dois Comum Saiu Eu acho que ele morreu de queda Não sei Tem várias maneiras De ele morrer Aqui Ok Vamo lá Vamo lá Vamo ver se eu ganho Aqui sozinho Ok Ok Aqui Eu posso mirar nele Mas eles não podem me ver Rá Plano perfeito Ai Não é tão perfeito É que tá o problema Né gente Qualquer coisa Começa a furar Aqui pro outro lado Ai Ai Quase Eita Tá Calma Ok Começa a furar O jogo vai acabar Em 7 minutos E 30 segundos Se eu não matar Eles Dar se eles não me matarem Né Caso que eu tô em 1 Eu tô fazendo Uma base subterrânea Aqui O bom que eles não podem chegar É só de longe mesmo Ok Tô furando outro buraco Tô furando o buraco Dos buracos Agora eu não consigo ver mais eles Ali ó Eita 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 Ai ai Ferrou Me viram já Me viram já Tô ficando por aqui Se vocês gostarem Deixem o like Se inscrevam no canal E fui Eita 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 Eita